Fala aí meus queridos, Gustavo Guerra, Randall Woods, olha aqui o Nix, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Furlesson É isso meu querido, é isso, isso meu querido, afina o bend, hein, afina o bend, senão você já sabe, né, a menina vai embora É do garotinho, a dica de hoje é a seguinte, pentatônica de ré menor, logo, backtrack ré menor, a minha primeira sugestão seria aqui, o shape tradicional, veja lá Como eu vou pensar para te passar essa dica? Eu vou pensar nessa pentatônica e eu vou repartir ela, ou seja, dividir no meio Como assim? Imagine que você tem o shape e você vai cortar ele, logo, note que o meu dedo indicador toca apenas a casa 10, veja aqui Legal, né? Se você quiser fazer um solo assim, pode ser feito, certo? Ou seja, todas as notas são pertencentes à escala pentatônica, decorou aqui, facinho, né, casa 10, todas elas Agora vou pegar o próximo shape da pentatônica, começando a partir da terça menor, ele irá ficar da seguinte forma Beleza, vou fazer a mesma sacada, porém não vou pegar o começo dele, ou seja, a parte A desse shape Porque a parte A desse shape, seria a parte B do primeiro, você entendeu? Isso, rachando ela no meio Certo? Beira racha, meu garoto, beira racha, né? É, seu vagabundo Então, da racha pra lá, vai ficar assim Tem o 15 aqui, ó Tem o 15 aqui, ó Tem o 15 aqui Tem o 14 aqui O 15 aqui E o 15 também aqui, ó Ó, legal, então basicamente eu tenho quase tudo 15 A única diferença é que na corda número 3 é 14 Agora eu vou pensar aqui, ó Tenho tudo 10, ó Corda 2 Corda 3 14 Pô, legal Depois, na corda de número 6, 5 e 4, é tudo 15 Então pensa, 10 com 15 Ó Isso já tem um, né? Um cheiro moleque, né? Às vezes você tá lá na pentatônica E aí você vem lá Nossa, né, velho? O cara já te olha diferente E o mais legal é dar o ênfase também, né? Quando você tá ali, ó Tocando simplesinho Agora vem pra parada Vai falar balançada, né? Ó Balançou aqui, ó Nossa Aí já complementa A próxima corda 3 é 14 Pois é 15 e 15 Então toda ela, né? 14 aqui, ó 15 e 15 Balançadinha Balançadinha Nossa, meu querido, você viu já a extensão no Cheramalex Então é isso daí Espero que você tenha gostado dessa dica Se ainda você não é inscrito aqui no meu canal Se inscreva no canal Seu jaguaros É, deixa um like Compartilhe Vá nos sinaleiros Tendo uma faixa E é isso daí, meus garotos Ajuda a crescer o canal, hein? E se ainda você não conhece Tem meu site GustavoGuerra.com.br Lá você encontra as minhas melhores aulas Andalports Techniques Um, um, um Fabiapum Sem vergonha E é isso aí, gente da vida E é isso aí, gente de novo Grande 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 Tá